MÚSICA 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 A gente ajuda a vermos de ser mais ou vencer Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantar A ruxa é dura, mas dura é a razão que assustar Só nesta ruxa não há lugar para os filhos de Amã Não me obrigam a vir para a rua a gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar Bem-me diziam, bem-me avisavam como era a lei Na minha terra, quem trepa no coqueiro é borrar A mocha é dura, mais dura é a razão que assustar Só nesta rusga não há lugar para os filhos levar Não me obriguem a vir para a rua a gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerbar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerbar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerbar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerbar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerbar